Tutorial de uma ring lash caseira, bem facinha de fazer. Você vai precisar de uma caixinha de pizza, e é desculpa pra sair da dieta, ai eu preciso da caixinha, um pisca-pisca branco de LED, pita, durex, qualquer coisa, e a caneta que você roubou antes da pandemia começar, né amores? Como eu já tinha feito a minha, vou fazer só uma demonstração nesse papelão. Então, você vai fazer um furinho, e desse furinho você vai fazer um buraco. O buraco certinho, olha lá, pra caber o pisca-pisca, sem vazar, o meu ficou vazando um pouquinho, mas não olha não. Pra ficar um buraquinho assim, ultrapassando. E você vai fazer isso por toda a caixinha, em formato de círculo, pra dar aquele efeito de círculo no olho, né? E atrás, pra não ficar aquele tanto de fio solto, eu coloquei a tampa da caixa mesmo, com fita adesiva, e ficou assim, gente, bem simplesinho.